A partir desta quinta-feira, dia 2, está liberada a terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos em Rolim de Moura. Na última sexta-feira, dia 27, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação do reforço, usando preferencialmente a Pfizer, e quatro meses após a segunda dose. Foi liberada a vacina do Covid-19 em terceira dose para os nossos adolescentes de 12 a 17 anos, todas as tardes as unidades estarão realizando essa vacinação, então os nossos adolescentes que já tem quatro meses que tomou a sua segunda dose podem vir para a terceira dose. De acordo com a vacinadora Rosa Aparecida, os adolescentes que já podem receber a terceira dose devem procurar a unidade de saúde do seu bairro, acompanhados de um responsável legal, portando a carteira do posto de saúde e o cartão de vacina. No período da tarde, para adolescentes a partir de 12 anos e adultos, no período da manhã, nesse momento, a gente está fazendo para as crianças de 5 a 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, de acordo com a Rose, ainda esclareceu que será usada a vacina Pfizer, preferencialmente para a vacinação desses adolescentes. É a Pfizer que é a mesma que eles já receberam nas suas duas horas anteriores. Música Obrigado.